Os 60 anos do golpe de Estado que tirou João Goulart da presidência do Brasil. O repórter Gibes Manioto foi aos arquivos da Band para recontar os passos que levaram à derrubada de Jango e ao período de 21 anos de regime militar. O golpe de 64 não aconteceu de uma hora para outra. Quando João Goulart assumiu a presidência da República em 1961, o país já vivia um clima de grande polarização política. Não só o Brasil, o planeta. No auge da Guerra Fria, pulsava a tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Jango chegou ao poder para substituir Jânio Quadros, personagem controverso da política brasileira que renunciou ao cargo apenas sete meses depois de empossado. Jango tinha um comprometimento político com o sindicalismo brasileiro e a ideia de algumas reformas de base e ascensão de movimentos sociais de operários, camponeses e estudantes eram vistas como ameaça pelas forças conservadoras. Cada vez mais pressionado, o presidente era acusado de comunista. Pela justiça social, que é o lado do povo pelo progresso do Brasil. Foi montada uma conspiração, uma rede conspirativa que reuniu militares, grandes empresários, empresas multinacionais, imprensa para desestabilizar o governo de João Goulart. Para piorar a situação, o Brasil vivia uma enorme instabilidade econômica, sucessivas greves e uma inflação nas alturas. O governo americano, que financiava tanto políticos como grupos conservadores aqui no Brasil, acendeu o farol vermelho. Achava que Jango caminhava perigosamente para a esquerda. Era dia 31 de março de 1964, quando tropas lideradas pelo general Olímpio Mourão Filho saíram de Juiz de Fora, rumo ao Rio de Janeiro, onde Jango despachava no Palácio das Laranjeiras. Rapidamente, o movimento golpista ganhou força e, em 1º de abril, a maior parte do país já estava sob controle militar. Para alguns historiadores, o destino de Jango foi selado por um amigo e homem de confiança. A Mauri Cruel, então comandante em São Paulo, sugeriu ao presidente que repudiasse o comunismo, na tentativa de frear a conspiração. Com a recusa de Jango, Cruel aderiu e foi fundamental para o andamento do golpe de Estado. Acuado pela conspiração em andamento, Jango deixou o Rio de Janeiro para tentar apoio em Brasília, o que não aconteceu. No dia 2 de abril, Jango seguiu para Porto Alegre, também para tentar alguma ajuda. Mas com o avião ainda no ar, o então presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, toma um passo decisivo para a concretização do golpe. O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. O presidente do Senado encerrou a sessão rapidamente. Não houve debate, nem teve tempo, nenhuma chance para discussão. Eu estava na primeira fila, literalmente na primeira fila, e uma liderança política de Rogério Ferreira. Ele avança para aquele soldado, abre assim, consegue e dá duas cruz-paradas no Moura Andrade. Duas. Eu já contei isso por aí, foram cruz-paradas cívicas. Indicado e eleito pelo congresso, o novo presidente da república é o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele toma posse com o apoio da classe média e de grande parte da imprensa. O marechal prometeu passar o poder para aquele que ganhasse as eleições diretas de 1965. Nunca teve essa eleição e depois dele vieram mais quatro presidentes escolhidos sem nenhuma participação popular. Aquele primeiro de abril, há seis décadas, marcou o início de um dos períodos mais soturnos da nossa história. Uma época marcada pela luta armada, atentados por perseguições, censura, exílios, tortura. Foram 21 anos de autoritarismo até que o Brasil voltasse a ter liberdade e democracia. Nós precisamos voltar ao passado e conhecer essa história para que a gente possa construir um repertório para o presente. Conhecer o golpe de 64 é um ótimo caminho para que a gente possa pensar a democracia que nós queremos no Brasil.